Olha que bacana, uma surpresa, uma visita muito bacana aqui em Cachoeiro, o chefe Alessandro Heller, que está conhecendo o melhor Cachoeiro de Itapemirim e as empresas aqui na cidade do Sul do Estado. Chefe, seja bem-vindo, muito obrigado. É um prazer estar aqui em Cachoeiro, estou aqui divulgando o primeiro Red Show do Sul do Cachoeiro. O chefe de família, estou aqui já conhecendo algumas pessoas bem interessantes. Tem gente que não está tão, sabia? É mesmo? Muita gente daqui? Então dá boa sorte o pessoal de Cachoeiro, que está se inscrevendo aí. Você que é de Cachoeiro, que é aqui da região, que está se inscrevendo no primeiro Red Show do Sul do Santo, quero ver os valores gastronômicos aqui dessa região, os talentos capixabas aqui de Cachoeiro, mostrando a sua presença em especial no Red Show, o chefe de família, o Atosense. Muito bem, você pode adiantar alguma coisa, um bastidor, alguma prova, alguma coisinha? Pode apurar muito, não. Não, pode não. Não, mas eu acredito que é importante. Você que quer se adaptar, eu entendi bastante dos produtos da região do Rio Grande do Sul, e as minhas chabas na região litoral. Tá, Diego? Dia 24 de setembro a estreia. Com a grande final, dia 10 de dezembro, ao vivo, lá no Shop Litoral. Prêmio de 10 mil reais. É meu bom. Vamos embora lá. Obrigado. Tivem vocês.